Música Amanhã eu estou voltando, não posso ficar aqui Saudade está me matando desde o dia que eu parti Eu não mandei o retrato que um dia lhe prometi Não copiei o terno novo porque eu não recebi Com o coração em braça, mamãe eu volto pra casa Por jeitinho que eu saí A noite eu estou dormindo no fundo da construção Eu estou passando frio sem cobertas e sem colchão Nas minhas roupas surradas não tem quem prega o botão O rádio velho e quebrado já não muda a estação Ele só faz sintonia com a saudade desde o dia Nas ondas do coração Mamãe a sua casinha é a minha grande mansão Vejo ela arrumadinha na minha imaginação As panelinhas de barro no cantinho do fogão Já estou sentindo cheio do tempero do feijão No velho pano de prato ainda vejo o formato E o jeitinho das suas mãos É nesta casinha simples que a minha mãezinha mora Quem tem mamãe tem rainha tem carinho toda hora É meu caquinho de gente Mas sei que ela me adora Eu sou seu filho pobre Que um dia foi embora Mas agora estou de volta Mamãe vem abrir a porta pro rio da senhora